E aí, beleza? Olha, galera, recadinho pro crime. Vocês passaram aí, pegaram uma pessoa que morou numa casa minha, ameaçaram e mandaram a pessoa sair da casa. Ela vai sair e eu vou entrar pra casa. Vá me ameaçar também, né? Vocês sabem tocar fogo na casa do povo, eu sei também. Aqui não tem governo, não, mas aqui tem homem. Se você mexer em qualquer casa minha, eu vou mexer na casa de vocês também. Não vai ser brincando de jogar água, não. Porque se é pra você ser terrorista, eu sei ser terrorista também, entendeu? Essa droga desse Estado não tem secretário de segurança nem governo. Mas eu mostro a você como tem homem, nem que eu volte pra cadeia. Eu quero que vocês passem na frente das minhas casas, ou na minha casa de qualquer parente meu, e vocês vêm com brincadeirinha com minha cara, pra vocês verem o que vai acontecer com vocês. Qualquer coisa mais fácil é achar a casa de vocês aqui na Zona Norte, em Natal, na Vila, em Jardinola, né? Família, as pessoas inocentes, não tem nada a ver com uma brinca de ninguém, não. Vem pra cima de mim, meu irmão. Deixa de covardia. Entendeu? Se mexer com família minha, se mexer com minhas casas, porque eu não tô nem aí, se vocês tocam fogo todinha, se eu puder eu pego gasolina e acabo de tocar, porque eu não devo a casa, não. Nem inquilino, não. Agora eu mexer com... A minha raiva aqui é com inquilino, que é uma pessoa inocente, uma pessoa que não pode se defender. Porque a casa aqui, sem brincar, até eu mesmo meto a marreta pra cima e quer, porque eu não tenho apega porra nenhuma nesse mundo. Eu pego a minha vida com Deus, mexa na minha casa, mexa na minha casa, porque vocês vão ver o que é terrorismo. Não tenho medo de falar isso, brigadão, porque eu não vivo praticando terrorismo com ninguém, não. Mas daqui a pouco o Ministério Público, alguns promotores covardes do Estado do Rio Grande do Norte, delegado, tá pegando minhas palavras, minhas e dizendo que eu vou mexer com ninguém. Eu não mexo com família de ninguém. Agora, se mexer lá em casa, com família minha, aí eu vou lhe mostrar a vocês como é que vocês têm que ser tratados. Viu? Posso não ser coronel de polícia, nem delegado, nem promotor, nem alguma coisa, importa. Então, eu sou um soldado macho. Seus bocados de cu cagado. Mexa nas minhas casas. Não é nem por causa do valor, é por causa dos inocentes que estão lá. Mexa, pra você ver o que acontece na casa de vocês também. Bora pra guerra? Bora! Eu sei ser terrorista também, meu irmão. Eu sou homem de paz. Eu tenho um beijo no meu coração. Mas não dê espaço pro diabo, não. Porque o diabo também...